Boa noite irmãos, a paz dos senhores estejam com todos. Estamos dando início ao nosso punto de celebração ao Senhor neste domingo e hoje estamos com a abertura da campanha de Missões Anacionais 2017, o tema Jesus, Transformação e Vida. Eu vou chamar o irmão Austerino para que ele possa vir passar a programação da campanha direitinho e depois eu dou sequência ao ponto. Vamos fazer assim, todos os irmãos, vamos se colocar em pé, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe o nosso culto e fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que queremos ensinar nesta noite. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos Pai por esse domingo que o Senhor nos fez, que o Senhor nos preparou pela manhã Senhor, pelas ricas informações do irmão do missionário que esteve pela manhã para cismar, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa guiá-lo, Senhor, nesta caminhada que não é fácil, mas o Senhor está sempre com ele. Abençoa a todos que estão aqui nesta noite, abençoa a todos, Senhor, que estarão trabalhando no culto de hoje, no culto de louvor, aqueles que estarão trabalhando nos instrumentos, abençoa o pastor, Senhor, o preleitor desta noite, que a tua palavra, Senhor, vem de encontro aos nossos corações e abençoa cada família representada por cada irmão, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós temos muitos pedidos, mas muito mais do que te agradecer nesta noite, neste dia, neste mês de setembro que está se iniciando. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço, no nome maravilhoso do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. É uma satisfação muito grande nós podermos hoje fazer, vamos dizer que nós fizemos a abertura de missões hoje pela manhã, com as palavras que nos trouxeram o nosso funcionário, o funcionário da cidade, e realmente trouxe mensagens e informações de que nós precisamos de que nós precisamos de estar envolvidos nesta campanha para que possamos realizar mais e mais naquilo que a obra do Senhor exige de nós. para esta campanha de missões nacionais, nós preparamos um programa, que é, lá para o projetagem, nós teremos pronto o dia 3 do 9, que é hoje a abertura, que é para os homens, o dia 10 do dia 3 do 9, que são a MCM, que são as mulheres, no dia 17 do 9, os adolescentes, dia 24 do 9, jovens, dia 1 do 10, crianças, quarto infantil, e o dia 8 do 10, serão os promotores de missões, que estarão aqui presentes. É importante nós lembrarmos que existe, na revista, eu já tirei cópia, vou passar para cada um, vou passar a revista, ela é circulada em cada grupo, cada semana, e a programação do culto nós vamos seguir, conforme combinamos com o pastor, a sugestão que temos aqui na revista. é importante que nós, não esqueçamos, de, do tema da nossa campanha, o tema da nossa campanha é Jesus, transformação de vida, e temos também uma divisa muito importante, que é porque a graça de Deus se manifestou salvadora, e todos os homens, a todos os homens, que está em Tito 2.11. essa campanha tem alguns objetivos, que nós estamos colocando, como sendo, mobilizar os batistas brasileiros, para orar sem cessar pela transformação do Brasil. demonstrar nosso amor pelo Brasil, através da intercessão, levar as famílias a orarem juntas, e alcançar pessoas do nosso relacionamento, que ainda não conhecem a Jesus, e estão afastadas da igreja, nós estamos preparando um alvo, na verdade, das promotoras, que vai ser apresentado posteriormente, nós poderíamos dizer que o alvo de missões, mundiais, nacionais, para este ano, é de 17 milhões de reais, e nós digamos que esses 17 milhões de reais, são insuficientes, para manter a obra, no número que nós estamos apresentando, nós vemos que a contribuição dos batistas, foi até colocada aqui na parte da manhã, a contribuição dos batistas batistas, por dia, é de 13 centavos, certo? Para nós termos a realização de uma obra, desse porte, nós sabemos que é insuficiente, esses missionários, realmente, eles precisam do nosso apoio, para o seu sustento material, aonde quer que eles estejam, nós vimos hoje um pouco das dificuldades, e nós queremos contar com os nossos irmãos, então, estamos juntos, e vamos avançar na conquista da nossa pátria para Cristo, e possamos fazer o mínimo necessário, com a esforça de cada um. Eu queria saber se tem algum visitante, nessa noite, que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda, de uma outra denominação. Como é o seu nome? Ela já veio outras vezes? Mas mesmo assim, como a igreja sauda os nossos visitantes? Seja bem-vindo, em nome de Jesus! Volte sempre e traga mais um, tá bom? O seu amigo, o seu amigo, fica à vontade, você está na casa do Senhor, na casa sua. Então, voltando, né, para a campanha de missões nacionais, eu vou ler um texto, que é do pastor Fernando Brandão, diretor executivo de missões nacionais. Hoje vamos iniciar em nossa igreja a campanha de missões nacionais de 2017. Vamos juntos levar transformação e vida. Sonhamos que, pelo poder de Jesus, um dia o Brasil seja transformado em uma pátria que ame, adore, obedeça, sirva e proclame o nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja um farol missionário para o mundo, em que não tenhamos mais crianças abandonadas nas ruas, nem usando drogas ou fora da escola. Em que não existam mais cracolândias e o consumo de drogas seja erradicado nos hábitos sociais. E que os traficantes de drogas e armas não tenham mais clientes. Um Brasil em que não encontremos mais moradores de ruas nas cidades. E que os índices de violência sejam reduzidos a zero. Em que o número de divórcios caia significativamente. E a família seja valorizada e respeitada por todos. São muitos nossos sonhos. Não basta sonharmos. Precisamos ter fé e agir. Não fique fora dessa mobilização. Mobilize mais pessoas para orar e se envolver em favor da transformação do Brasil. Vamos trabalhar juntos. Não apenas para alcançar o alvo deste ano de 17 milhões. Mas também para atingir nossos alvos de orações. Pois somente Jesus pode promover transformação e vida em nossa nação. Vamos avançar na conquista da pátria para Cristo. Eu gostaria que, para estar ali já projetado, vamos se colocar em termos. Vamos dizer o tema, a divisa. E logo depois vai ter um videoclipe. O tema é, vamos lá, um, dois, três. Jesus, transformação e vida. Divisa. Por que é a graça de Deus que não interessou-nos a salvadora para todos os homens. Tito dois homens. Por favor, o videoclipe. Meus irmãos, esse videoclipe, todos fiquem em pé, nós vamos cantar juntos. A igreja toda. Vai ser projetado o vídeo e nós vamos cantar em uma só voz. A igreja toda. Seja antes e depois, como o povo ao se explicar. O amor dançou este nome sem cor. O amor dançou este nome sem cor. O amor dançou este nome sem cor. Amém. 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 Só Jesus, transformação em vida. Abrindo um parênteses aqui, eu... Você não pode se assentar, por favor. Por 12 anos, eu fumava, eu gostava de ir pra noite, e num dia desses, eu sofri uma tentada de morte. Tomei um tiro com 12 anos, né? Muito forte pra nossa, 12 anos, já ia pra baile, né? Pra batirê. E... Eu conhecia Jesus. E Jesus da transformação em vida, porque Ele transformou a vida. Hoje eu tenho um rio, poderia ter ficado para o prédio, porque no dia do atentado, eu tomo, era em cima da colônia, meus irmãos. O médico mesmo disse, você é um milagre de Deus. Mas até então eu não conhecia Jesus. E Jesus começou a transformar a vida da minha cunhada, que hoje é parecida. Meu irmão era traficante, através dela meu irmão se converteu, depois minha mãe se converteu, e eu... eu comecei a ir na igreja, e falei, mãe, não ficar falando na minha ouvida. Toda vez, eu amo meu filho, amo a instalação, né? Amanhã você não pode. Você pode ir pro inferno, você pode ir, amanhã você não pode estar aqui, você pode perder a sua oportunidade de vida eterna. Eu fico emocionado porque... tudo que Jesus fez por mim. Tudo, 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 tudo. Por que ele morreu na cruz por mim? Tudo isso vinha na minha cabeça. Por quê? Por quê? Por que que ele me salvou? Por que que ele me deixou morrer naquele dia? E um ano depois eu me converti. E Deus transformou a minha vida. Eu morava num barraco de madeira, mas Deus nos ampara os seus filhos. Eu nunca contei esse testemunho aqui, eu acho. Mas Deus, irmãos, independente de onde você esteja, Jesus está olhando por nós. O sacrifício dele não foi em vão. Se hoje se converter em uma vida aqui, haverá festa nos céus. E eu sou grato a Jesus todos os dias da minha vida, por tudo que ele fez, por tudo que vai fazer. E vamos fazer uma oração pela campanha anual. E eu gostaria que os irmãos, no final da intercessão, a Ivani que vai fazer, olhem por mim, porque eu nem sei se eu falo se eu sou elevador profissional ou se eu sou. Porque é uma transição difícil. É uma transição difícil. Eu não sei se eu consigo... O homem, o jogador, quer sempre jogar. Mas eu já estou com 38 anos, eu sei que... Então olhem por mim, meus irmãos. Porque tem hora que eu fico confuso, como sou um ser humano é, como todo mundo. Eu não sei se eu vou trabalhar. O pastor já me arrumou duas entrevistas de emprego. O Edson me arrumou outra. Não deu certo. Mas eu sei que o dia de amanhã pertence ao Senhor, que Ele tem o melhor para a minha vida independente se eu vou ser um treinador de futebol profissional ou não, ou se eu vou ser um simples porteiro. da forma que eu já trabalhei de porteiro, o que eu sei é que tudo que eu vou fazer, Jesus vai me abençoar. Amém, irmãos? Eu gostaria que aquele que fizesse essa oração pela campanha anual, aquele que já participou de várias viagens aí pela missão emocional, aquele é a Tati. Por favor, Keren, pode enredar para nós. Senhor nosso Deus Pai, obrigado pelo dia, obrigado por que tudo de bom se for feito em nossas vidas, obrigado por esse momento que nós podemos estar aqui na casa louvando e bem dizendo o seu nome, e ouvindo testemunhos, vendo fotos e sabendo e tendo a certeza de que o Senhor transforma. Que nós possamos levar essa transformação para outras pessoas também, que estão ao nosso redor, clamando por uma transformação em sua vida, com o nosso trabalho e nossa missão.